Eu fui só de calhado, velho, sei que não dá. Ótimo, vamos ficar aqui agora. Ótimo. Esquece. E aí, galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! E aí, galera, tá gostando. E aí, galera, tá gostando.